Item 8, processo 48.500, 15.77.2014.38. Resultado da audiência pública número 40 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento do edital do leilão número 4 de 2014, destinado a promover a contratação de concessões de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, doutor André Piptoni. Peço que os senhores acompanhem pelo voto que está na página de atualizações. A ANEL, mediante delegação de competência recebida nos termos do Decreto 4.932, de 2003, alterado pelo Decreto 4.970, de 2004, realizará licitação na modalidade de leilão para contratar concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão que integrarão a rede básica do Sistema Interligado Nacional. As linhas de transmissão, as subestações e as demais instalações de transmissão vinculadas aos empreendimentos que compõem o edital de leilão número 4, estão contemplados no plano de outorgas determinativo elaborado pelo Poder Concedente, denominado Consolidação de Obras de Rede Básica, ciclo 2014, datado de junho de 2014. Em atendimento às instruções específicas do Tribunal de Contas da União, por meio do ofício 520, de 2014, foram encaminhados a essa Corte os atos justificatórios referentes ao estudo de viabilidade teco-econômica e socioambiental dos empreendimentos correspondentes ao lote A ao I do leilão número 4, de 2014. Em 6 de agosto, a SCT encaminhou ao TCU o ofício número 542, informando ajuste nas planilhas dos lotes A1, A4 e no lote E. No dia 11 de setembro, a ANEL recebeu o ofício 423 do TCU, da Cefid, o qual determinou que o prazo fixado pela instituição normativa 2798 TCU fosse contado a partir de 6 de agosto de 2014. A SCT, em 23 de setembro, encaminhou ao TCU o ofício 664, no qual foram ajustadas as planilhas de investimento e RAP pela atualização do Banco de Preços de Referência ANEL. Informou-se que a publicação do edital está prevista para 16 de outubro de 2014 e a sessão pública para o dia 18 de novembro de 2014, em atendimento ao despacho proferido pelo Tribunal em 10 de setembro de 2014, que determinou o início da contagem de 60 dias anteriores à publicação do edital, em 6 de agosto. Mediante o ofício 431, a Cefid, em 1 de outubro, foi informado a esta agência que os elementos contidos no ofício 664 não apresentaram todas as informações exigidas, razão pela qual o prazo de 60 dias antes da publicação do edital passará a ser contado a partir da data em que foram encaminhados ao TCU o detalhamento das alterações informadas por meio do ofício 0664 da SCT. Em 2 de outubro, a SCT encaminhou ao TCU o novo ofício, agora o de número 0669, o qual respondeu ao ofício 431 do TCU, de 1 de outubro, informou que as planilhas de investimento e RAP já constavam do ofício de 23 de setembro de 2014, ou seja, as informações já estavam naquele tribunal. Em 9 de outubro, foi realizada a reunião com o ministro relator deste processo no TCU para tratar da publicação do edital do leilão número 4 de 2014 em face do disposto no ofício 431 da Cefid. Em 10 de outubro, por intermédio de nota técnica conjunta, tanto a SCT como a comissão de licitação concluíram que a minuta de edital do leilão número 4 está em condições de ser submetida à aprovação da diretoria da ANEL. E por meio do parecer 430, de 14 de outubro, a Procuradoria Federal examinou a minuta de edital e respectivos anexos para o leilão número 4, opinando pela continuidade do procedimento licitatório ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado da audiência pública para o leilão 4 de 2014. O fundamento está no artigo 17 da Lei nº 9.074, no artigo 3º a, inciso 2º da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de edital por meio do parecer 430, de 2014, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise, então, da minuta de edital do leilão 4 de 2014, o qual se destina à contratação de concessões. Temos aí investimentos, por resumidos, da ordem de 5 bilhões de reais em empreendimentos que irão ocorrer no estado do Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Os vencedores firmarão contratos de concessão por 30 anos e terão as atividades e a remuneração regulada pela ANEL conforme estabelecido no contrato de concessão e nas normas da ANEL. O leilão número 4 para outorga de concessão de empreendimentos ocorrerá em lotes distintos, de A a I, sendo que o lote A está discriminado em 4 sublotes. Então, nós temos o lote A1, A2, A3, A4 e os demais lotes que estão listados nesse voto. As instalações de transmissão deverão entrar em operação comercial de 30 a 42 meses, isso depende de cada lote, tudo isso contado a partir da assinatura do contrato de concessão. E vão ser implantados, senhores diretores, ou seja, nós vamos agregar à rede básica nacional mais 4.700 km de linha e uma capacidade de transformação de 8.761 MVA. E aqui o montante de investimento, como havia dito, mais de 5 bilhões, então o número preciso agora é 6.314 milhões de investimento. E aqui está discretizado por lote o prazo de entrada em operação e a RAP de cada lote. As particularidades desse leilão, temos o seguinte, que em função do volume de investimento e do porte da obra, está sendo estabelecido no edital de licitação, metodologia para o leilão do lote A, que permite propostas para arremate do lote como um todo ou para 4 sublotes individualmente. A metodologia admite a competição entre as propostas para o lote total e os sublotes visando a multiplicidade tarifária. Em síntese, os agentes vão poder formular propostas para os 4 sublotes individualmente, o que se fizer o menor valor é a vencedora. O lote B, C e D contempla empreendimentos que, no todo o lote B, ou em parte lote C e D, foram objeto do leilão número 1 de maio de 2014, foram lotes que deram vazio e que na ocasião não houve proposta. E alguns empreendimentos apresentam especificidades não refletidas no banco de preço de referência da ANEL. Portanto, foram objeto de avaliações específicas, tais como situações envolvendo travessias de rio, regiões com custos fundiários diferenciados, necessidade de uso predominantemente de estruturas auto-portantes, dificuldade de acesso na região amazônica, aterro em local de topografia desfavorável e outros. entre avaliações, essas avaliações estão detalhadas por lote na nota técnica da SCT de número 169, de 23 de julho deste ano. A concessionária terá direito, então, ao recebente uma RAP pela prestação de serviço público de transmissão, cujo valor será o registrado na proposta financeira vencedora do leilão de cada lote, a ser oferido a partir da operação comercial das instalações até o final da concessão, que dura 30 anos da assinatura do contrato de concessão. O pagamento da RAP ocorrerá em 12 parcelas mensais, na forma prevista no contrato, a ser celebrado com o ONS e do contrato do CURJ a ser firmado entre o ONS, representando as concessionárias de transmissão de cada usuário. A RAP será reajustada a cada 12 meses pelo IPCA e estará sujeita a revisões a cada 5 anos, conforme a metodologia discriminada pela ANEL. E, em razão da existência das instalações de transmissão caracterizadas como demais instalações de transmissão, ditos, conforme a resolução 67, as RAPs para os lotes AAI serão compostas de duas parcelas, a RBI, parcela da RAP, para o período anual I, referente à instalação de transmissão integrante à rede básica, e a RPCI, referente às instalações de conexão. Sobre as fontes de receitas alternativas, o contrato de concessão prevê que a transmissora aceite que a exploração do serviço público de transmissão seja realizada como função de atividade pública prioritária, comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais nos termos e nas condições previstas em regulamentação própria a ser expedida pela ANEL. E aqui, praticamente, a gente está falando de fibra óptica que passa nas linhas. Sobre revisão de receita adicional permitida, a minuta edital prevê o processo de revisão tarifária das concessionárias de serviço público de transmissão de energia a ser realizado pela ANEL nos termos da norma, que nas revisões será recalculado o custo de capital de terceiro e o custo de operação e manutenção, considerando a atualização dos parâmetros previamente definidos quando o cálculo da RAP, preservando o investimento inicial com base em premissas regulatórias e que no regulamento do processo de revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão com concessões obtidas mediante licitação serão reavaliados os custos percentuais de operação e manutenção pela evolução dos procedimentos operativos e do desenvolvimento de novas tecnologias, que o parâmetro regulatório relacionado à operação e manutenção poderá ser revisado para determinação de ganho de eficiência empresarial e que a fixação de novos valores de RAP e decorrentes de reajustes e revisões conforme definido na legislação e no contrato somente será realizada por meio de resolução da ANEL. A inscrição do leilão ocorrerá mediante preenchimento online de formulário eletrônico via sistema, cujo link será disponibilizado no sítio da ANEL juntamente com o edital de leilão, que poderão participar do leilão como proponentes desde que satisfaçam plenamente as disposições do edital e da legislação em vigor pessoa jurídica e direito privado, nacional ou estrangeira, isoladas ou reunidas em consórcio, fundos de investimento em participações e entidades de previdência complementar, não poderão participar da licitação como controladoras da concessão, concessionárias que apresentam histórico sistemático de atraso em implantação de obras de transmissão nos últimos 36 meses que já foram autuadas pela ANEL três ou mais vezes por atraso de obras mediante decisões irrecorríveis na esfera administrativa adotadas no mesmo período. Que com a inversão, vamos praticar nesse leilão na questão da habilitação e inversão de fases e com a inversão de fases a habilitação é etapa subsequente à da inscrição de tal sorte que só se analisa a documentação do proponente vencedor assim isso traz celeridade no processo são essas as principais características. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.1577.2014.38 voto pela aprovação do edital de leilão número 4.2014 e dos respectivos anexos que tem por objeto a contratação de serviço público de transmissão em obras que estarão passando, em instalações que estarão passando nos estados do Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins e voto ainda por determinar a realização do leilão em 18 de novembro de 2014 na Bovespa, em São Paulo e que está sujeito à realização desse leilão a uma aprovação pelo TCU até o dia 12 de novembro do primeiro estágio de fiscalização de que trata o artigo 8º, inciso 1 da Assessão Normativa 27 de 98. É o voto. Em discussão? Eu queria só destacar o trabalho que está sendo desenvolvido pela área técnica, no caso específico da ISCT, porque esse é um trabalho difícil no sentido de definir orçamento básico, até porque o orçamento básico tem o pressuposto, o Banco de Preços da Anel, mas a área faz um trabalho importante que eu reputo fundamental, que é uma ida ao campo e verificar as condições. Por isso é que estão surgindo aí novas considerações no sentido da questão funduária, as dificuldades de construção, necessidade de alteramento de estrutura, etc. Então, tudo isso faz com que ela possa se aproximar tanto quanto possível do valor esperado pelos agentes. Então, eu só gostaria aí de parabenizar você e sua equipe por esse trabalho que está sendo desenvolvido. Só, então, uma dúvida, André, na sua fala final, acho que ficou clara essa questão, porque hoje tem uma manifestação, uma decisão do tribunal, no sentido de, enfim, de explicitar ou de reforçar de que esse prazo lá que o normativo do tribunal estabelece de uma antecedência de 60 dias à entrega do material, das informações, para que antes da publicação do edital ele possa, quer dizer, na ausência de alguma manifestação, está, vamos dizer assim, em condições de prosseguir. Mas há uma manifestação, pelo que eu entendi, que, de alguma maneira, coloca uma objeção a essa publicação. E isso está vencido ou não? É, a questão, Romil, então é uma instrução normativa do TCU que presume que o edital deve ser publicado após 60 dias do encaminhamento das informações. E, nesse atual momento, nós estamos discutindo com o ministro relator do processo, que é o ministro José Jorge, do TCU, uma interpretação de quando é que começa a contar esse prazo. Essa decisão foi levada a conhecimento do ministro e de sua equipe técnica, mas ainda não houve a decisão final dele. Daí a vinculação à realização do leilão, a aprovação dele do prazo que a gente entende que é correto. Porque hoje o que está virgindo é um outro prazo que impede a realização do leilão nessa data e, sim, o deslocaria lá para frente. Mas, diante das conversas que tivemos, estamos tendo toda a sinalização que essa situação será superada, mas formalmente ainda não foi. Daí a precaução de, até para não estar em desacordo com a manifestação do TCU, colocar essa vinculação. Pois é, mas ainda a dúvida é porque, pela minha compreensão, essa antecedência é para publicar o edital. Então, pela minha compreensão, a não ser que essa questão, o que nós esperamos, resta superada, em princípio, se essa contagem não tiver alcançado 60 dias na data da publicação, nós não poderíamos fazer, não é isso? Quer dizer, não a realização do leilão, é a publicação do edital. Aí nós teremos essa posição do tribunal em tempo de publicar o edital? Sim, até porque, como o ministro relator da matéria está se aposentando, a última sessão dele é dia 12 de novembro. Então, se até lá essa questão estiver resolvida, nós podemos realizar o leilão. Se não, infelizmente, nós não poderemos executar o leilão. Mas, como houve conversas preliminares, no sentido de explicitar a situação, de colocar que a ANEL mandou todas as informações e o que foi depois foi um mero adendo de informação para não prejudicar o processo, até porque nós estamos realizando, no dia 17 de dezembro, um outro leilão, o leilão de número 7, 2014, também com investimento da ordem de mais de 5 bilhões de reais, para não ficar os dois processos muito próximos um do outro. Daí nós insistimos em realizar e manter essa data do leilão no dia 18 de novembro. Mas hoje, conforme você bem observou, a decisão está condicionada a uma aprovação pelo TCU. Pois é, mas aí é uma precisão que a minha preocupação é também não correr o risco de tomar uma decisão aqui que possa ser compreendida como uma não observança da decisão lá do tribunal. Mas nós só podemos publicar o edital se tiver essa compreensão. Não é isso? Publicar, não é realizar o leilão, não. É, na realidade, o ato administrativo maior que vai surtir efeito seria a realização do leilão. Então, como há essa dúvida do marco, até hoje não está dirimido o marco de contagem dos 60 dias, se é o que a Anel entende ou se é a última manifestação do ministro José Jorge, se a gente não promove a aprovação do edital hoje, nós não conseguimos alcançar a realização do leilão no dia 18. Então, daí, alinhado com a sua preocupação até de não estar descumprindo a decisão do TCU, nós salvaguardamos essa questão no parágrafo 36 do dispositivo de voto. Mas, uma vez, não atendendo, e que isso até o dia 12 estará já tomada essa decisão pelo TCU, então nós teremos condições de revogar, então, o edital e não poder realizar o leilão esse ano. Só uma complementação. Quando nós estivemos com o ministro, uma das coisas que ficou muito clara e que nós solicitamos a compreensão dele era da necessidade de manter a data do leilão, tanto o leilão 04 quanto o leilão 07, mostrando as implicações que se teria se esse leilão não fosse realizado. Ele entendeu, evidentemente que ele não analisou do ponto de vista específico, porque quem vai analisar é a assessoria dele, mas ele deu o sinal verde para que a gente pudesse assegurar essa data. E teria o tempo suficiente para que, até lá, não houvesse nenhuma manifestação, consequentemente, ainda ele teria tempo do leilão ser realizado ou não. Mas o que ficou claro é que, pelo menos nós conversamos com ele, André, não sei se você confirma isso, e também que estava lá, é que não haveria impedimento de ser feita a publicação do edital. Essa que é a minha dúvida, porque a norma fala da publicação. Então ficou esse entendimento de que nós poderíamos publicar. Exatamente. O entendimento não podemos realizar se ele não tiver o leilão. Isso não há dúvida. Até porque, se por acaso esse impedimento não fosse superado, consequentemente, se nós não tivéssemos tempo suficiente para publicar o edital, ou não conseguiria chegar na data da realização do leilão. Não, eu compreendo e, para mim, é absolutamente lógico e razoável. Mas é as formalidades. Então seria importante que ele, ministro, formalizasse isso. Porque a decisão dele não está nesse sentido. Exatamente. Não, Romil, ficou apalavrado, digamos assim. Mas, na conversa, o ato que vai, de fato, surtir efeito é a realização do leilão. Então esse ato aí que é, digamos assim, o ato que vai levar a cabo a decisão. Então, para salvaguardar, até com essas ressalvas que você coloca, a gente sujeita a realização do leilão a essa revisão de posição. Se não houver, o leilão não tem condições de ser realizado. Não, eu acho que é por aí. Mas, assim, só a minha preocupação é que o apalavrado com o ministro precisa estar apalavrado com os fiscais de lá também. Até porque ele vai aposentar, né? Não, depois, comigo, essa apalavrado não está valendo. Assim, eu acho que podemos prosseguir, mas talvez vocês estiveram lá, pudesse reforçar com ele. Nós vamos votar. Eu estive ontem com ele. Se ele puder, até, porque é um ato dele, não é do pleno, não é isso? Exatamente, é um ato dele. Então, talvez ele pudesse flexibilizar o ato para não ficar nenhum risco dessa preocupação. Eu estive ontem com ele, falei que ia ter feito esse voto a ser hoje e falei que ia ter essa ressalva. Aí ele também aprovou também essa ressalva, mas nós vamos... Mas, do apalavrado. Eu acho extremamente importante a colocação do diretor-geral, no sentido de, pelo menos, um ofício, alguma coisa, para dar algum conforto. Agora, eu queria apontar aqui o que está por trás disso tudo. É uma preocupação que a ANEL tem de que a construção dessas linhas de transmissões, se não ocorrerem no prazo, em geral, gera um dano à sociedade extremamente relevante. Você pode ter uma geração pronta, em condições de entregar energia, recebendo por isso, e, sem, no entanto, você poder se entregue por conta da transmissão. Então, se fez um esforço muito grande, internamente, para antecipar o planejamento, realizar esses prazos de construção de maneira mais conservadora e realizar as licitações a tempo. É claro que o Tribunal de Contas da União trabalha com o outro lado, que é de fazer a análise desses procedimentos com cautela. Então, por isso que o artigo 8º estabelece os 30 dias antes da data de publicação, da data de realização, mas eu acho que aqui, no caso, são leilões que a ANEL realiza há muito tempo, sem grandes alterações, o nosso método é conhecido, a nossa forma de cálculo, tudo é muito conhecido no Tribunal. Eu tenho certeza que, diante do interesse público maior, que é de não haver o atraso, a decisão vai ocorrer. E a gente faz um esforço só para conseguir um documento que dê conforto. Porque é claro que, se a decisão do Tribunal for no sentido de alterar algum parâmetro da licitação, nós reabrimos o prazo. Mas o que a gente quer, quer aproveitar a oportunidade de, se tiver tudo certo, como quase sempre está, nós podemos realizar o leilão o mais rápido possível. Mas, viu, Tiago, o que ficou acordado é que, se houver qualquer alteração em algum dos lotes, são diversos lotes, esse lote sairia do leilão. Sem problemas, a gente recolocaria na primeira oportunidade possível. E, se houver impedimento em todos os lotes, nós cancelaríamos o leilão, não nos restaria outra alternativa. Eu acho que você bem pontuou, diante até desses argumentos que você colocou, dessa preocupação de atendimento às necessidades sistêmicas, pois todas essas linhas, elas se fazem necessárias no prazo que está aí colocado. Então, vale o esforço de tentar perseguir, alcançar esse objetivo. Em especial, o lote B, que é a Transamazônica, que nós temos aquele problema seríssimo, que é o Tramo S, e também o leste do estado de Mato Grosso, que também foram dois lotes que deram vazio no leilão anterior. Então, postergar mais um pouco seria bastante danoso. Eu concordo com o Romeu, naquele aspecto que, na verdade, é proibido até a publicação, não a realização. Se você não pode publicar, é quanto mais realizar. Mas eu entendo que o que o André e o Reive fizeram, junto ao ministro, e ontem eu, por acaso, estava na sala quando o Reive conversou com o ministro, ele deu algum conforto para que fizesse isso. Lógico, está apalavrado, como se diz. Mas eu acredito que a palavra de ministro não se volta muito atrás. A preocupação é válida que na administração pública, que todos nós nela atuamos, sabemos que o que vale é o que está escrito. Mas é importante a preocupação colocá-la. Se não mérito, eu acho que zero dificuldade. Mesmo só um zelo na formalidade. Até como bom regulador. Então, acho que é por aí. Mas eu acho que devemos conseguir, na sequência, essa formalização, mesmo que seja um ofício. Porque, claro, se o ministro se comprometeu nessa lei, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas a questão não é só ele. Porque lá, em algum tempo, pode haver uma... Eu falo, vocês cumpriram a instrução normativa do tribunal. Ah, não, ministro... Bem, então eu realmente insisto, porque não imagino também ter dificuldade, porque se ele concordou com isso, também não acredito. Como é um ato dele, se fosse do pleno, aí poderia ter alguma dificuldade. Eu acho que também não tem dificuldade de ele avançar do apalavrado para o inscrito. E, Romil, vamos ouvir a comissão de licitação? Gostaria de fazer algum comentário? Boa tarde a todos. Bom, a decisão quanto ao início da contagem dos prazos é uma decisão monocrática, em um despacho do ministro, que foi oficiado a ANEL. E esta decisão monocrática, ela pode e deverá ser, digamos, se não revista, haver um saneamento desse ponto, quando dá deliberação do TCU em relação à aprovação do primeiro estágio de fiscalização. Então, como colocado na parte dispositiva do voto, a data de realização do veilão, então fica sujeito à aprovação pelo plenário do TCU do primeiro estágio. E, para isso, o ministro relator, basta que o ministro relator, ele instrua o processo com uma maior agilidade em relação ao prazo que ele havia sinalizado no seu despacho, que o início da contagem do prazo seria a partir de 23 de setembro. Então, nada impede que ele, trabalhando com a área técnica, possa instruir o processo, levar o plenário do TCU e o plenário do TCU, aprovando esse primeiro estágio, então, estaria assegurado as condições para a realização do leilão. De novo, isso eu não tenho dúvida, não. A questão do leilão é mais essa coisa, mas eu acho que já está compreendido, vamos tentar buscar essa formalização. Ok? Então, em votação. Com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Vem que eu peguei aqui a versão que estava no... Coisa errada. É, eu abri aqui, fechou aqui a janela. Ok. Então, proclamo que a diretoria decidiu, pela aprovação do edital do leilão número 4, de 2014, Anel, e dos respectivos anexos, que têm por objeto a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, incluindo a construção, operação e a manutenção da instalação e transmissão, que passarão a integrar a rede básica do sistema interligado nacional nos estados do Amapá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Tocantins. Decidiu ainda, por determinar a realização do leilão em 18 de novembro de 2014, na DMF Bovespa, em São Paulo, sujeito à aprovação pelo TCU, até o dia 12 de novembro de 2014, do primeiro estágio de fiscalização do que trata o artigo 8º do inciso 1 da Instrução Normativa 2798. Próximo.